De 14 a 16% da proteína consumida pelos humanos vem de frutos do mar. E não se trata apenas de uma fonte de proteínas, mas também, em muitos casos, de uma verdadeira iguaria. É por isso que sua produção é um setor grande e altamente diversificado, usando as tecnologias mais inusitadas. Por exemplo, apenas 65% dos camarões são capturados por meio da pesca, enquanto mais de um terço é criado em lagos especiais. Vários filtros mecânicos e biológicos são utilizados nesses reservatórios, assim como sistemas responsáveis pela alimentação e manutenção de uma temperatura confortável. Os camarões chegam à fábrica refrigerados, sem recipientes com gelo. Aqui, os camarões cultivados são processados metade manualmente e metade automaticamente. Primeiro, eles são cuidadosamente lavados da areia e da sujeira em tanques especiais. Depois, a cabeça é separada manualmente do corpo do camarão. Depois dessa etapa, os camarões são novamente lavados e passam por um processo de triagem, onde são divididos em grupos de acordo com o tamanho. Após o retratamento, quando a casca e o intestino são removidos, os camarões são imersos em uma mistura de sal e trifosfato de sódio. Isso melhora o sabor e a textura do produto final e também ajuda a carne a reter melhor a umidade. A etapa final é o congelamento e a embalagem. As matérias-primas também são fornecidas frescas aos centros de exportação de peixe congelado e seco. Os funcionários da fábrica removem manualmente as vísceras do peixe, seguido de enxágue e congelamento instantâneo. Esse resfriamento rápido, ao reduzir drasticamente a temperatura da carne, permite manter todas as suas propriedades. A etapa final, assim como o camarão, é a embalagem e congelamento dos produtos. Curiosamente, a quantidade e a qualidade dos equipamentos automatizados na produção são diretamente proporcionais ao custo do produto. Por exemplo, nesta fábrica alemã, são utilizadas máquinas especiais para retirar as vísceras das carcaças de salmão. Apenas algumas etapas de produção exigem controle manual, como verificação e corte dos filés. A tecnologia para fazer sucos de frutas também é um processo trabalhoso. Tudo começa com a seleção de matérias-primas de qualidade. Por exemplo, no caso de maçãs, para a produção de bebidas em escala industrial, são utilizadas variedades especiais que possuem alto teor de suco na polpa. Elas são cultivadas em um local específico nas plantações de maçãs, mas não há apenas uma maneira de colher os frutos maduros. O método de colheita mais cuidadoso é o manual, quando um trator puxa uma plataforma especial entre as fileiras de árvores. Os trabalhadores ficam seguramente em pé na plataforma, colhendo as maçãs em uma posição confortável e sem grandes esforços nos braços e no pescoço. Uma opção menos precisa, mas não menos eficaz, é usar uma máquina especial que sacode as árvores até que as maçãs caiam no chão. Em seguida, as frutas são coletadas por uma colhedora especial ou pelos próprios trabalhadores. O processo de fabricação do suco em si é o seguinte. As maçãs colhidas são cuidadosamente lavadas em banhos especiais para que galhos, folhas e sujeiras sejam removidos. À medida que as frutas se deslocam ao longo da esteira transportadora, os trabalhadores realizam uma inspeção visual. Assim, as frutas estragadas são removidas do lote. Em seguida, a trituradora e a prensa entram em ação. A primeira esmaga as maçãs e a segunda espreme o líquido da massa resultante. Em seguida, o suco quase pronto é filtrado e passa por um separador, onde os sedimentos são removidos se necessário. A pasteurização subsequente, em que o líquido é brevemente aquecido, ajuda a remover micro-organismos nocivos do suco. Ao remover o excesso de umidade, o suco engrossado é então misturado com água, aromatizante e outros aditivos de acordo com a receita. Se você já colheu ou, ao menos, segurou framboesas em suas mãos, sabe que, além de um sabor rico, ela também é muito frágil. É por isso que sua colheita nas plantações é realizada somente por equipamentos especiais. O método manual, neste caso, consome muita energia e tempo. As framboesas são colhidas exclusivamente no verão, em intervalos de vários dias, o que permite que os produtores congelem os frutos no pico de sua maturação. A manutenção do campo, por outro lado, é um processo que dura o ano todo, já que as framboesas são plantas perenes. Dentro da colheitadeira, as framboesas passam por câmaras ventiladas, onde são removidas as folhas e os galhos. A filtragem vem logo em seguida. Os trabalhadores inspecionam a qualidade dos frutos. Os recipientes planos e rasos são escolhidos para o transporte por um motivo. Eles também ajudam a minimizar os danos. Dos campos, os frutos vão direto para a fábrica de embalagens. Aqui, o lote é ressoprado e, em seguida, tratado com água, com a adição de uma quantidade microscópica de cloro. Isso permite que o fruto permaneça fresco pelas próximas duas a três horas de processamento que precedem o congelamento. No final, antes que as framboesas sejam congeladas e embaladas, elas devem ser separadas pela última vez. A produção do famoso queijo parmesão italiano é um processo tão delicado que até a grama comida pelas vacas passa por um controle de qualidade. Aqui, são necessárias apenas as espécies que não secretam enzimas que dão cor ao leite. A propósito, o leite usado também não é o mais comum. O leite da noite é desnatado e misturado com o leite da manhã. O chamado mestre leiteiro verifica as enzimas químicas do leite e o grau de acidez do soro. Em seguida, coalho natural e soro de leite são adicionados à massa. Juntos, eles iniciam o processo de coagulação. Quando os grânulos de queijo assentam no fundo e formam uma única massa, o mestre a retira, pendura-o em uma cuba com um soro especial e depois o corta. Após serem extraídos do soro, as peças de 25 kg são colocadas em moldes. O produto pronto deve ter a geometria correta, por isso os moldes são cobertos com uma tampa de madeira. Periodicamente, o queijo é virado, o que ajuda a livrá-lo dos resíduos de soro de leite. Após cada peça de queijo ter passado 3 dias em água salgada, absorvendo parte do soro, é hora do último e mais longo estágio, a maturação. O queijo é deixado em salas especiais escuras e úmidas por um período de 12 a 36 meses. Durante todo esse tempo, ele deve ser limpo e virado regularmente. As bananas são cultivadas em plantações em regiões tropicais ao redor do mundo, na maioria das vezes em áreas mais próximas à linha do Equador. As árvores dão frutos apenas uma vez. Portanto, imediatamente após a colheita, são removidas e novas são plantadas no espaço vago. Quando os cachos são formados, os trabalhadores das plantações colocam um revestimento de polietileno sobre eles. Isso serve para proteger os frutos em crescimento, pois eles podem se estragar antes mesmo de serem cortados. Em apenas alguns meses, as frutas estão prontas para a colheita. O processo de amadurecimento não para após o corte das bananas. Por isso, elas são colhidas verdes e amadurecem durante o transporte. No entanto, as bananas devem primeiro ser preparadas para o transporte. Todo o lote colhido é enviado para o setor de embalagem. Mas antes disso, os cachos são colocados em tanques com água corrente fria por 20 a 30 minutos. Esse processo impede a liberação de suco leitoso do corte, que poderia prejudicar a aparência da fruta. Após um curto controle de qualidade, as bananas são secas, embaladas à mão em polietileno e depois empacotadas em caixas. Existem várias maneiras de fabricar este produto bem conhecido. Uma delas envolve o uso de beterraba açucareira, uma raiz com grande quantidade de sacarose na polpa. Ela é cultivada em todo o mundo, mas principalmente na Europa. Nas fábricas, as beterrabas colhidas e transportadas são primeiramente pesadas, divididas em lotes e depois lavadas. A próxima etapa é a moagem, onde as beterrabas são trituradas em aparas. Depois vem a difusão, durante a qual as beterrabas trituradas são tratadas com água quente. Esse processo permite extrair o açúcar da polpa. Aliás, como a polpa não é necessária na produção do açúcar, ela é transportada e usada como forragem para gado. A água para lavagem das beterrabas contém impurezas, que são eliminadas pela adição de cal queimada. No início, o teor de açúcar no xarope é de cerca de 20%, portanto o excesso de líquido deve ser removido. Em um evaporador térmico, o xarope é processado até ficar bem espesso e a porcentagem de açúcar chegar a 70%. A próxima etapa é a cristalização, quando os grânulos de açúcar são formados a partir do suco espesso sob pressão. Em seguida, resta apenas secá-lo e colocá-lo em silos para armazenamento. Assim como existem muitas variedades de sorvete, há também muitas variações na tecnologia de produção. Mas em cada uma delas, a primeira etapa é idêntica. Misturar os ingredientes, que são leite, creme, manteiga, açúcar, além de aditivos aromatizantes. Quando a massa aquecida atinge uma consistência homogênea, ocorre primeiro a pasteurização, depois o resfriamento. O resto depende do tipo de sorvete a ser produzido. A extrusora pode encher recipientes com ele ou espremê-lo em moldes metálicos especiais. Neste último caso, basta colocar palitos dentro para obter picolés. E claro, depois que o sorvete endurecer, ele pode ser mergulhado em glacê ou granulado. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.